Sexta-feira, na rua Caramuru, centro de Pato Branco, uma motocicleta foi atingida por um veículo que não foi identificado. Com um toque, o condutor perdeu o controle e caiu. Ele foi atendido no local pelo corpo de bombeiros, sendo encaminhado logo em seguida para atendimento médico com ferimentos leves. Já na motocicleta, prejuízos de grande monta foram registrados.